Tem música alta, dança e energia, ó lá em cima. Pessoal se diverte, sua, mas sua muito. Destressante, a melhor atividade física que tem. É zumba. Zumba e fit dance. Muitas calorias perdidas. A gente diverte, né? Diverte bastante. Muito bom. A Lorena tá que ergue essa barra aí. Ela começou a malhar outro dia, tem só dois meses. E pensou bem pra escolher a academia. O custo-benefício é legal porque eu posso fazer musculação em todas as aulas, né? Eu gosto de fazer dança, porque tem bastante aula de dança. Independente de quantas aulas você fizer, o preço é o mesmo. E essa aposta fez a academia conseguir 5 mil alunos em três meses, oferecendo mais por menos. A gente conseguiu promover muita qualidade com preço baixo. Porque a gente trabalha com mais volume de clientes, né? Mas a gente tá preparado pra atender muitos clientes. As academias são maiores. A gente tem 120 vagas de estacionamento. A gente tem horários maiores, com mais opções. Pode até parecer que a cidade tá lotada de academia. Onde é que você anda, encontra uma. Mas, na verdade, o mercado fitness ainda tá muito distante do potencial que ele pode atingir. Menos de 5% da população brasileira faz academia. E aí, o pessoal tá apostando alto nisso. O pessoal tá focado em trazer mais gente pra malhar. Aí vale todo tipo de estratégia. Essa daqui deixa você trazer três amigos pra malhar junto com você de vez em quando. E essa outra aposta na indicação dos próprios clientes. A Rafaela, por exemplo, ganhou sete dias de graça por indicação de um amigo e acabou ficando. Até queria que fosse mais dias, mas sete dias já foi de bom tamanho pra poder conhecer, né? E ver como tudo funciona, o espaço da academia, os professores. A academia viu o número de interessados aumentar em 30% com a indicação dos próprios clientes. E aí, quem malha e chama os amigos pra malhar junto, ganha desconto. O cliente que tá indicando, ele ganha um parceiro pra treino. Fora promoções que a gente faz de indicação. Então, quem tá fazendo a indicação tem um percentual de desconto na renovação do plano. O que tá entrando também tem um percentual de desconto porque tá participando do programa de indicação. Então, pra gente, é bom e pro cliente também acaba sendo bom. Mas pra ser indicado, o pessoal tem que prestar um bom serviço, claro. Esse especialista em marketing de indicação diz que fazer o cliente ficar satisfeito ajuda e muito a vender. Em primeiro lugar, eu ofereço um bom serviço. E em segundo lugar, eu provoco ou eu peço o meu cliente pra indicar a minha empresa. Isso é natural, eu pedir ele pra indicar a minha empresa. A Rafaela, que é nutricionista, tá indicando pra todo mundo. É, sai do sofá, né? Vamos malhar, vamos entrar aí nessa onda. Porque às vezes você pode encontrar um exercício que dá certo pra você. Às vezes vamos pro lação e você não gosta, mas tem vários outros que podem combinar com o seu dia a dia, com o seu objetivo. Então, claro que é um pirrãozinho também. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto